Cristiano Ronaldo no funchal e longe do coronavírus. Real Madrid em quarentena após caso confirmado. Gabiadine segundo positivo de coronavírus na Série A. O EFA planeja suspender a Liga dos Campeões. Daniela Rugani testa positivo para coronavírus. Confirmado o primeiro caso de coronavírus no futebol europeu. Champions League e UEFA Europa League estão ameaçados. E aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garcia Gamer. E dessa vez eu vim fazer o vídeo mais triste aqui do canal. E eu não me importo que você partilhe ou não. Mas é algo que tem que ser partilhado. Antes eu levava o coronavírus como uma simples brincadeira. E algo que nós podemos fazer piadas mesmo e tal. Mas depois do coronavírus afetar o futebol. Sinceramente afetou-me a mim. Eu tenho aqui no site B-Soccer. Não me importo fazer publicidade. Que é um site de notícias do futebol. Em que saiu uma notícia em que o coronavírus impacta o mundo do futebol. Eu estou a gravar esse vídeo agora. Dia 11 de março. Às 21h45 de Angola. Eu não me importo a que horas vai sair esse vídeo. O tempo que eu vou demorar a editar. Mas esse vídeo sai hoje. Muito obrigado por você estar assistindo o vídeo até agora. Eu irei ler o que está aqui nesse site. E vou deixar o link na descrição. Porque são mais de 40. São mais de 40 casos de coronavírus a abalar o futebol. Agora as grandes também foram afetadas. O coronavírus obriga as autoridades a tomarem medidas. Afetando de vários modos a rotina de diversos países. E com o futebol não é diferente. O esporte mais popular do mundo tem diversos jogos cancelados. E outros com portões fechados. Além das competições suspensas. Os cuidados contra o avanço. E o impacto do vírus mudam a cada minuto. Na equipa do Napoli o café da manhã é tomado separadamente e com máscaras. Na Argentina se protege jogos a portas fechadas. Futebol na Colômbia a portas fechadas também. O coronavírus atrapalha o planejamento do Barcelona B. A Premier League resiste. Futebol a portas abertas por enquanto. Liga portuguesa suspensa por tempo indeterminado. Está paralisada também a Liga dos Campeões de África. Competição continental também conhecida como CONCACEMBRA. Contra a corrente Premier League mantém o público no estádio. A Nova 96 tem dois casos confirmados. Segundo o jornal Build, James Horn e Timo Hubbard foram diagnosticados com coronavírus. MLS é suspensa por 30 dias. Holanda para a era division até 31 de março. Gabiadini, segundo positivo de coronavírus na Série A. A Sampdoria confirmou que os testes de Manolo Gabiadini constataram a presença do vírus no jogador. O campeonato espanhol é suspenso devido ao coronavírus. Real Madrid ativou o protocolo de coronavírus para os times de futebol e básquet, depois que um atleta teve resultado positivo num teste. Diego Costa é criticado por piada contra o coronavírus. Suspensão total no Inter após Rugani ser diagnosticado. O EFA planeja suspender a Liga dos Campeões. Cristiano Ronaldo não volta a Juve em meio ao coronavírus na Itália. Daniele Rugani testa positivo para o coronavírus. Barça fecha a Lamásia devido ao coronavírus. Final da Copa do Rei adiada pelo coronavírus. Confirmado o primeiro caso do coronavírus no futebol profissional europeu. Nesta quinta-feira foi confirmado o primeiro caso do coronavírus no futebol profissional europeu. Conforme publicado pelo seu clube, se trata de Timo Hubbers, defesa do Hanover, que divulgou através de um comunicado oficial. O Leganes publicou uma mensagem através das suas redes sociais com cartaz correspondente ao próximo duelo contra o Real Valladolid. Sem a ficção, não há futebol. Roma cancela a viagem para enfrentar o Sevilha. Cristiano Ronaldo em Funchal e longe do coronavírus. Hoje, Cristiano Ronaldo está em Funchal na Madeira com sua família e não em Itália. Dessa forma, o português evita estar em uma das áreas de risco e pode passar dias com a família. É incrível como o mundo está afetado. Antes era uma simples brincadeira, mas agora parece que é sério. O coronavírus está a afetar famílias, está a afetar pessoas, está a afetar o mundo. Eu vivo aqui em África e em Angola e vim dar essa notícia que devemos nos proteger. Eu antes ria do coronavírus, mas agora que afetou o futebol, até me arrepiou. Não peço que você partilhe esse vídeo, mas é um vídeo muito sério. Eu não acredito que o coronavírus está a atingir assim o mundo do futebol. Todas essas informações estão na descrição para você ler detalhadamente cada notícia. Eu me senti obrigado a gravar esse vídeo. E se você está a ver, eu postei hoje e ainda estou acordado. O que importa é que isso não esteja mais entre nós. Pray for us.